Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor e estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estende sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que a vossa não conhece e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura. Dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho que nos deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Graças a Deus.